Opa! Fala aí, tudo bem com você? Quem fala é o Wagner. Estamos começando mais um vídeo nesse canal e o vídeo de hoje é direto e reto, na lata, pra você que quer criar conteúdo nas redes sociais mas não quer parecer blogueirinha ou blogueirinho e que as pessoas fiquem te entendo o saco e te zoando. Bom, antes da gente começar, eu já quero convidar você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho que todo dia você vai receber às oito horas da noite um conteúdo curto, direto e que vai gerar muito valor pra você. Tá bom? Dito isso, vamos lá. Wagner, eu quero criar conteúdo, só que eu não quero parecer blogueirinha. Ah, as pessoas ficam falando, ah, blogueirinha, blogueirinha, eu não gosto disso, isso às vezes até me trava. Bom, vamos começar a falar sobre isso então. A primeira coisa que você precisa saber é o seguinte. Cara, esse termo blogueiro, blogueira, ela veio de quantas pessoas assistiam blogs. Então a primeira coisa é quem te zoar por causa disso, ela nem sabe o que ela tá falando. Tá bom? O que eu quero deixar pra você e acalmar seu coração é o seguinte. Muita gente fala assim pra mim, Wagner, eu não quero ser influenciador, tá? Eu não quero ser influenciadora não. Se eu tô criando conteúdo aqui porque eu quero vender meus produtos, ou vender meus cursos e tudo mais. Aprenda uma coisa. As pessoas colocam rótulo nas coisas e fica tacando um monte de minhoca na sua cabeça justamente pra você travar do jeito que você tá travado, do jeito que você tá travado agora. E você vai deixar meia dúzia de gente que tá falando um monte de groselha travar você do seu crescimento por causa de uma besteira? Presta atenção no que eu vou falar. Eu sempre dou esse exemplo. Teve uma vez, tem um amigo meu que ele tem 300 seguidores. Ele colocou lá nos stories dele que ele tava indo tomar açaí. E quando eu vi aquele negócio, eu fiquei doido de vontade de tomar açaí. Eu fui lá e comprei. Eu nunca contei isso pra ele, mas é verdade. E o que eu quero deixar pra você aqui? Ele tinha, ele tinha na época, né? 300 seguidores, ele só usava o Instagram de forma pessoal. Quando ele postou naqueles stories o açaí, o que ele fez comigo? Ele me influenciou. O que você precisa saber? A primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça é se você tá na internet, minha amiga, você influencia as pessoas. Da mesma forma que mesmo você não estando, você também influencia. Então vamos supor assim, se você tem um irmão mais novo, um primo, qualquer pessoa. Quando você faz alguma coisa, ou você fala alguma coisa, você tá influenciando. Então, tire esse rótulo da sua cabeça. As pessoas também, meus amigos ficam falando, brincando comigo, ah, influenciador de tal, influenciador de tal. E às vezes eu não gostava muito no começo. Agora eu quero falar, cara, eu sou influenciador mesmo. Eu influencio gente pra caramba. Eu influencio numa puta de uma escala. É isso que você precisa saber. Não vista rótulos que as pessoas colocam, saca? Se você tá criando conteúdo na internet, de alguma forma você é um influenciador. Você é um influenciador. Você é um influenciador e tá tudo bem. Não tem problema nenhum nisso, tá bom? Só não deixa a galera ficar tipando trava por causa de besteira. Entendeu? Ah, mas eu não quero parecer blogueirinha. Cara, tira da sua cabeça o termo. Cria conteúdo. Ajude as pessoas. Cara, se você quer vender produtos e serviços na internet, você vai ter que criar conteúdo. Se as pessoas te chamarem de blogueirinha, deixe que chame. Deixe que chame, velho. Ah, é blogueirinha aí. Sou blogueirinha mesmo. Sou blogueirinho mesmo. Gosto pra caramba de fazer o que eu faço. E eu tenho certeza absoluta que a pessoa que vai falar isso pra você, geralmente é uma pessoa que tem medo de criar conteúdo. E entenda uma coisa, as pessoas que tiram sal da gente, que brincam com a gente, no fundo, queriam ter a coragem que a gente tem de fazer as coisas. Então você não pode, você não pode travar, colocar minhoca na sua cabeça por causa dos outros. Tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você entender que se você está na internet, você tá criando conteúdo pras pessoas, sim, você é um influenciador. E tira o rótulo. Tira o rótulo. Para de pensar. É, ai, mas as pessoas... Para, para. Agora, você nunca vai atingir os resultados que você quer se você quiser agradar todo mundo. Tá bom? Então, uma coisa que eu digo pras pessoas lá no meu Instagram é o seguinte. Só vai vaiar quem está na arquibancada. Só vai a quem está assistindo o jogo. Se as pessoas ficam brincando, falando que você é blogueirinho, falando que você é isso, falando que você é aquilo, ótimo, faz seu trabalho, cria conteúdo, porque eu tenho certeza que daqui a pouco você está tendo muito sucesso na internet e daí essas pessoas vão falar assim para você, nossa, eu queria ter coragem que você tenha, ou, nossa, me ensina a fazer o que você faz. E eu tenho certeza que isso vai acontecer com você, porque isso aconteceu comigo também. Tá bom? Tamo junto demais. Espero vocês no próximo vídeo aqui no YouTube. Um abraço. Tchau.